Eras o meu mundo, erras o meu bem, mas agora tudo é cinza. Não tenho amor, não tenho ninguém, erras o meu mundo, erras o meu bem, mas agora tudo é cinza. Não tenho amor, não tenho ninguém. Tu vivias no meu ninho, e eu vivia muito bem, mas perdendo o teu carinho, perdi o meu mundo também. Eras o meu mundo, erras o meu bem, mas agora tudo é cinza. Não tenho amor, não tenho ninguém. É isso, está tranquilo. Eu falo. Eu falo. É isso. Eu falo.